Música Candidato Presidente da República, Zeram Zorta, até tem ideia balum, nível a fiar a torre sobre o Parlamento Internacional, ní ideia normal. Música Durante a participação e a programa Grande Entrevista e Estúdio 2 de MNTIF e Bebora, o candidato Presidente da República considera a ideia do seu líder balum, nível a tete, a fiar Presidente da República eleito, ato de solver o Parlamento Internacional, ní ideia normal. Tamba turta, cedete belehalo especulação, mas bê, anessan candidato na fata em calma, no anheira eleito, cê halá o serviço anessan Presidente da República, nível antes nê, halóona tinan rirrua hito. Nê, normal. Balum tal que halá o ato de solver o Parlamento. Balum tal que halá o ato de solver o Parlamento. Balum tal que halá o ato de solver. Né, dia, cê rirrua hito, despecula, 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 despecula. Hal calmo ela, lei é estresse. Hal, haló. Boa também halá o ato de 2007, hal calmo. Serviço ao governo. Boa tida, presidente de 2012, 2017, latene halum. E de 2017 até agora latene halum. Haló ponte, haló diálogo ao governo. Haló ponte, haló diálogo ao Parlamento. Reta consenso ao governo, reta consenso ao Parlamento. Relação metem com a igreja, com a sociedade civil, com o setor privado, com o setor privado. Zé Ramos Horta afirma voto mais atostolo e tal. Rússi votantes neberretam em eleição presidencial primeira volta. Tamba figura líder nacional, Kerala Xanana Guzmão. Obviamente, o candidato na PNB, em 2012, 2017, Mão Bote Xanana apoia, Sira Manang. E em 2007, o candidato Manang pela primeira vez, Sra Manang, Sra Manang, Sra Manang, Mão Bote Xanana apoia. Mas, ela participa da campanha. Tamba, eu sou presidente dela, então ela participa. O candidato presidente da República, nem nos explica, se buca haló diálogo ao líder Roto, tamba aprendeu na o seu líder nacional, Kerala Xanana Guzmão, nebe lidera fundo do Timor-Leste, Ukungan. Felicitas Borges, Dilma Suzete, Xemén.